A palavra é, obviamente, desenvolvimento. O Brasil precisa de investimentos em infraestrutura, precisa modernizar sua infraestrutura. Talvez seja dos maiores desafios e das maiores oportunidades da próxima década este investimento. O Brasil é também um grande destino de capital internacional. E esta relação infraestrutura e utilização da poupança de outras nações configura-se como uma grande oportunidade. A relação Brasil-Alemanha, ela remonta do início da história da industrialização do Brasil. Vai desde o mundo do agronegócio até o mundo industrial, até o mundo da energia. O Brasil vive um novo ciclo. E, neste novo ciclo, Brasil e a Alemanha têm que se reencontrar. No âmbito energético, algumas novidades importantes. As recentes rodadas de exploração do pré-sal, que, per se, é um grande pulo tecnológico, é um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, em que as empresas alemãs começam a se colocar neste novo mercado. O uso de energias renováveis e a ambição alemã para o uso de energias renováveis em seu território, essa experiência, essa experiência é muito válida para o Brasil. O uso de tecnologias para a gestão de energias renováveis, que muda a forma com que o país produz e consome energia. A outra é o uso de tecnologias da Quarta Revolução Industrial para a produção de alimentos. Não só o agronegócio, mas também a industrialização desses alimentos para o mundo. O consumidor global, hoje, quer saber se a carne que ele está consumindo foi produzida de fontes sustentáveis, se o animal teve tratamento adequado e humano. São questões da Quarta Revolução Industrial, o consumidor atrelado à origem da cadeia de valor. Uma outra direção fundamental, e que é revolucionária, é a internet das coisas, IoT, Internet of Things, e como isso irá mudar o nível de produtividade da economia brasileira. Essas são as agendas que as empresas alemãs têm debatido com constância no Brasil. E é fundamental discuti-la e trazer essa discussão no âmbito do think tank de relações internacionais como o SEBRE.